JURAMENTO TURTO JURAMENTO TURTO JURAMENTO TURTO JURAMENTO TURTO Esse é o DJ Xerê Fica mais falado que o esquema do Lava Jato, viado Eu peguei a novinha safadona Que tem uma boquinha macia Ela chupa tudo, ela chupa tudo Dando final me dá pra essa linguinha Oi que garota sem vergonha, que novinha safadinha Ela chupa tudo, ela chupa tudo E no final passa linguinha Mas caralho o que que é isso? Ela me deixou estigado, amando pra caralho Ela escorregou a boquinha Fazendo flauteado Mamando pra caralho Ela escorregou a boquinha Fazendo flauteado Aquele que desce seco E sobe molhado Mamando pra caralho Eu peguei a novinha safadona Que tem uma boquinha macia Ela chupa tudo, ela chupa tudo Dando final me dá pra essa linguinha Oi que garota sem vergonha, que novinha safadinha Ela chupa tudo, ela chupa tudo E no final passa linguinha Ai caralho o que que é isso? Ela me deixou estigado Mamando pra caralho Mamando pra caralho Ela escorregou a boquinha Noite é diferente Eu não vou querer parar Novinho aqui do baile Vem me fazer delirar Eu vou ficar de costas Só pra você sarrar Então sarra Sarra na boneca que tá cheia de maldade Então sarra Sarra na boneca que tá cheia de maldade Novinho safadinha Vem que hoje eu tô na vaga Garoto eu gosto de ousadia Então não vem se apaixonar Ai tá gostoso Fica aí parado que eu vou descendo de novo Ai tá gostoso Tá maravilhoso Puxa meu cabelo que eu vou descer mais um pouco Você tá demais Tá me deixando louca Beijando meu pescoço Retirando a minha roupa Hoje a noite é diferente Eu não vou querer parar Novinho aqui do baile Vem me fazer delirar Eu vou ficar de costas Só pra você sarrar Então sarra Então sarra Sarra na boneca que tá cheia de maldade Então sarra Então sarra Sarra na boneca que tá cheia de maldade Novinho safadinha Vem que hoje eu tô na vaga Garoto eu gosto de ousadia Então não vem se apaixonar Ai tá gostoso Ai tá gostoso Fica aí parado que eu vou descendo de novo Ai tá gostoso Tá maravilhoso Puxa meu cabelo que eu vou descer mais um pouco Você tá demais Tá me deixando louca Beijando meu pescoço Retirando a minha roupa Não adianta fechar essa janela não Essa equipe é o sabor digital Que estremece tudo Tchau Tchau